Uhul! Adivinha quem é, Gustavo? Paulino Bololô com mais um vídeo top. Galera, nesse vídeo de hoje aqui mais um tutorial pra vocês. Como eu tinha feito no vídeo anterior, eu mostrei colocando uma alavanca na embreagem pra deixar ela mais leve. Uma dica aí que eu já tinha com o passar do tempo aí, eu aprendi isso com alguns manos meus. Então eu já vi que na internet não tem muito vídeo ensinando isso aí. E como eu fiz e a galera lá nos comentários deixaram que queria muito que eu ensinasse tudinho a fazer isso aí, então eu vou passar pra vocês o jeito fácil que eu aprendi e que eu faço nas minhas motos pra embreagem ficar mais leve. Beleza? Então, uma dica que eu dou pra vocês aí é que moto acima de 300 cilindradas, eu não aconselho a fazer isso, porque a embreagem, ela da 300, ela é solta, entendeu? É uma embreagem que você não recua as molas. A mola dela já é recuada, então quando você aperta a embreagem ela come soltando, ela não come, não, aliás, ela come prendendo, ela não come soltando a embreagem, beleza? Então isso aí vai comer a embreagem mais rápido. Você conversando com o mecânico, ele vai lhe dizer isso aí, como é que funciona direitinho. Mas as 150, 160 em geral, você pode fazer isso aí, que fica show de bola a embreagem. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que fica, como é a forma que eu fiz. Perdoe aí que tá um pouquinho enferrujado aqui, porque eu ainda vou dar o talento aqui na curva. Mas é esse bracinho aqui, ó, é um alongador, beleza? Da embreagem, do cabo da embreagem, que ao você fazer isso aqui, a sua embreagem ela fica mais mola na parte da mão. É como se fosse uma mão de força, né? Quando você pega uma chave pra apertar alguma coisa, se a chave for curta, você bota mais força, né? Você aperta menos o parafuso. Se a chave for mais longa, consequentemente é mais força pra você apertar esse parafuso. Então, consequentemente ela solta mais aqui em cima. Então eu tô com a moto do Mano Pedro aqui, vai servir de calvaia. Ele vai ser meu cameraman. Então a embreagem dele tá bastante dura aqui, ó. Ele tá sem um bracinho aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Segura aí, pô. Vou mostrar. A gente não vai utilizar nada. A gente vai trocar o óleo dele depois. Isso aqui, galera, é um cabo de acelerador da... Da Broz, beleza? 150, 2010, 2011, 2012, até 2013, beleza? Que é esse mesmo modelo aqui. A dele tá trocada porque é da 160, mas o da minha ainda é o original. É desse modelo antigo aqui, beleza? Então é esse cabo aqui, que a gente tem aqui. Se vocês tiverem um cabo velho, beleza. Vocês podem utilizar ele. Se não, compra um novo. Só que no máximo vai custar 10 reais ou similar. Então, vocês só vão utilizar mesmo essa pecinha aqui, ó. Que é o finalzinho do cabo aí, que pega na parte do acelerador. Essa pecinha aqui é que a gente vai utilizar pra estar fazendo o bracinho. Então, vocês vão precisar desse cabo do acelerador aqui. Uma furadeira, com a broca número 5 e uma lixadeira, beleza? Então, vou fazer aqui e já ensinar a vocês. Que a gente corta aqui o cabo, ó. Pra poder tirar essa peça. Se essa... Beleza, ó. Essa pecinha aqui que a gente vai utilizar, ó. Agora eu vou dizer a vocês aqui o que a gente faz aqui. Pra poder colocar lá no lugar, a cabeça certinho. E ficar tudo no esquema, pra poder não soltar. Pessoal, galera. Depois de vocês retirarem essa pecinha aqui, ó. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Você desenrosca aqui, ó. A porquinha dela. Aí essa porquinha aqui, ó. A gente vai ter que dar um corte nela. Que ela vai segurar lá no bracinho da embreagem. Então, vocês seguram aqui com o alicate, ó. Vem com a lixadeira. E dá um corte no meio dela aqui, ó. No centro. Vem com a lixadeira. Vem com a lixadeira. Pronto Faz um cortezinho varado Só na ponta dela aqui Beleza? Aqui já está pronta essa parte Agora a gente vai vir Para a parte do bracinho aqui Notem que no final do bracinho aqui tem a parte lisa E a parte com rosca Beleza? Essa parte com rosca aqui a gente não vai mexer Só vai mexer mesmo nessa parte lisa aqui Que é onde a gente vai fazer o mesmo apoio Lá da base que é para o cabo encaixar Para poder fazer a alavanca Eu vou ensinar vocês aqui como é que faz nesse aqui também Aqui ó Nessa parte lisa A gente vai comer a metade dele Beleza? Então a gente come a metade Para o fim Então deixa só ele com a metade Eu vou ensinar aqui Como é que faz Com a lixadeira também Beleza galera? A gente comeu só a metade Tira, deixa ele só com a outra metade Feito isso aqui Agora a gente vem aqui ó No meio dele A gente vai fazer Uma lista Beleza? E um furo Vou fazer logo a lista aqui para vocês notarem Até a metade dele Não é Na parte lisa só até a metade Beleza? O risco até a metade Aqui com a lixadeira A gente já terminou Vem agora para a apuradeira Agora no finalzinho Aqui ó Onde a gente terminou O risco A gente vai fazer um furinho Beleza? Que é para onde essa parte final Do cabo aqui Vai encaixar Onde ele encaixa aqui Ele vai entrar E vai ficar encaixado Depois aí Se o cabo de vocês Entrar com dificuldade Assim Vocês alargam mais Com a lixadeira Beleza? Faz um acabamento melhor Aqui eu estou fazendo mais De forma administrativa Essa parte final aqui Se não passar o cabo Vocês alargam mais um pouquinho Até Mas não deixa muito folgado não Deixa Sempre apachadinho Para dificultar mais A saída dele também Aí no final aqui A gente faz um furinho Com a furadeira Beleza galera? Que é para justamente O cabo aqui encaixar Novo Feito isso aqui Já está pronto Pronto galera Agora aqui não tem mistério não Feito isso aqui Nas peças Vai casar direitinho É o que a gente vai fazer Tira essa peça aqui A gente vai vir aqui Soltar o cabo Beleza? Solta o cabo Verifica aqui Se está Pegando certinho Nele aqui Essa partezinha Tem que encaixar aqui Está vendo? Fica azul certinho Ó Vai se encaixar lá No buraquinho certinho Com a broca número 5 E vai ficar assim Beleza? Aqui a gente tira de novo Aliás Pode deixar até com ele Aqui mesmo A gente passa ele aqui Por dentro Pronto galera Aí feito isso Você vem aqui Com a pecinha Coloca ela por aqui Volta ela para cá Aqui ela já está quase pronta O que a gente vai fazer? Esse guia aqui Que a gente vai colocar Ver se ele encaixa aqui Se ele não encaixar Você tem que abrir mais um pouquinho Para ele encaixar aqui justamente Nesse elo Aqui ainda ficou curto Eu vou abrir mais um pouquinho Agora ficou na medida Encaixando certinho Você coloca ele do lado de cá E enrosca aqui Isso aí até o final não Galera É só Até dar rosca aqui Beleza? Agora a gente vai colocar O cabo dele lá Beleza? Aqui tem mais um segredinho Galera Essa parte aqui Do bracinho final Vocês tem que dar Uma empenadinha nele Para o lado de lá Porque senão o cabo Vai ficar sempre roçando aqui E vai correr o risco De torar o cabo Então Essa partezinha aqui Vocês veem com a chavezinha Coloca nela aqui E dá uma Empenada para dentro Assim Beleza? Que é para ela ficar De acordo com o cabo Porque senão Se ela ficar Reta O cabo vai ficar Meio de lado Vai sempre ficar roçando Na paredezinha aqui Do final do cabo E vai acabar torando Mais rápido o cabo Beleza? Então tem que fazer Esse macetezinho aí Porque senão Vai ficar atorando o cabo E aí? Aprovado? Vê aí Levezinha? Mais de balinha Pronto galera Agora é só vocês Regulares do jeito Que vocês querem aí Mostra aí embaixo Como ficou Mostra lá no pezinho Tá vendo? Deixa eu botar isso Para cá Aqui ó Olha lá Como fica Beleza? Então aí ó A flexibilidade Do rabo da lagartixa Está Alongada Vocês façam aí Lubrifica o cabo Direitinho galera Como eu aconselho Tem vídeo aí Tutorial na internet Ensinando Vocês tiram aqui ó Tem um biquinho de mamadeira Vocês botam o biquinho de mamadeira Aqui e botam um olhinho Olhinho ATF Fica o olho mais fino Já dá uma lubrificada No cabo aqui Já melhora Regula aqui do jeito Que vocês querem Se vocês querem mais alta Ou mais baixa Mas a embreagem Fica ó Uma pena Dá para puxar qualquer Qualquer dedo Aqui ó E lubrificou Ficou melhor ainda Então é isso aí galera Foi mais um tutorial aí Para vocês Com a dica básica E rápida E quem gostou Não se esquece De deixar o like Quem está chegando agora Seja bem vindo aí no canal Se inscreve aí Dá essa força Dá essa moral Tamo junto Aqui só tem conteúdo chave E é nóis Até o próximo vídeo Falou Fui